Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar então da loja de itens. Ontem à noite foi lançado a skin do J. Joe, a skin época do Snake Eyes, como dá pra ver. Ela custa 1.800 e-bucks, porque além da skin você também consegue a sua mochila, que também serve como picareta, que é só a katana, que eu sinceramente achei um item muito maneiro. Então, se você gosta bastante do J. Joe, aproveite essa parceria. A skin, no momento, se encontra disponível na loja pra você poder comprar na sua conta. E, claro, se você quiser dar uma força aqui pro canal, com certeza eu ia ficar muito grato mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. E olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é a respeito da minigun. Hoje, pra quem não sabe, completa exatamente 3 anos que essa arma foi lançada pela primeira vez aí no Fortnite Battle Royale. No dia 31 de janeiro de 2018, essa arma tinha sido lançada, ou seja, uma arma que de fato já tá há um bom tempo no jogo, uma arma muito antiga. Se eu não me engano, teve uma época que ela tinha sido bufada, tava muito poderosa. Depois foi colocada no cofre e, se eu não me engano, ela voltou aí no capítulo 2. E a galera, né, não é, tipo, muito fã da minigun, não vejo galera comentar bastante sobre essa arma. De qualquer forma, ela foi lançada hoje e completa 3 anos. Aí, então, né, parabéns minigun, né, feliz aniversário, 3 anos, então, do seu lançamento. Comenta aí se você utiliza bastante essa arma nas partidas ou não. E, rapaziada, um aviso importante também é que nessa última semana não teve nenhuma atualização, mas é praticamente confirmado que já nessa próxima semana vai ter atualização massiva da versão 15.30. Ela vai acontecer ou na terça ou na quarta-feira. Então, se você, né, tá com saudades aí de vazamentos e novidades, né, mais, digamos que interessantes, fique ligado que nessa semana vai ter o lançamento da versão 15.30. E, como sempre, tudo que tiver de novo, eu vou atualizar vocês por aqui no canal. E olhem só, uma parada que eu também quero falar é sobre um bug no Xbox One. A Epic Games escreveu o seguinte no Twitter hoje. Estamos cientes de um problema recente que estava causando quedas de desempenho para jogadores do Xbox One. O problema já foi resolvido e agradecemos pelos seus reportes. Se você ainda estiver tendo problemas de desempenho, por favor, tente reiniciar o jogo. Então, se você joga nessa plataforma, aparentemente esse bug foi solucionado. Se você ainda tá sofrendo, né, com quedas de desempenho, você pode reiniciar o jogo, né, que, pelo jeito, vai voltar a funcionar normalmente 100%. E olhem só, uma curiosidade que eu acho legal mostrar pra vocês é sobre a mochila da skin do Orin. A skin do Orin, né, digamos que a versão masculina da Alexa, foi lançada recentemente na loja. E, como dá pra ver na tela, a mochila dele se parece bastante, né, com um dos estilos da skin do Condor, que faz parte desse passe de batalha. Essa imagem foi postada lá no Reddit e a galera, né, começou a teorizar algumas coisas em relação ao Orin e também ao Condor, né, só por conta dessa semelhança aí na mochila e no rosto aí do Condor, tá ligado? Mesmo assim, eu não encontrei nenhuma teoria super interessante, né, para comentar com vocês. Mesmo assim, achei uma curiosidade interessante mesmo para mostrar no canal, né, Então, por isso, se você tem alguma teoria, né, a respeito dessa mochila, aí ser muito parecido, né, com o rosto da skin do Condor, fica à vontade para deixar aí nos comentários. E, manos, um assunto que eu acho interessante discutir com vocês é a respeito dessa sugestão que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado FBRUpdate. Tipo assim, a ideia dele, e eu até já comentei sobre isso algumas vezes no canal, que é da gente poder liberar, né, tickets de reembolso através do passe de batalha. Essa ideia dele, em específico, né, a gente conseguir três tickets aí a cada temporada. Bom, eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa ideia, né, porque, como eu já falei, eu já comentei sobre isso aqui no canal, né, a respeito de tickets aí no passe de batalha, mas, na verdade, eu quero falar sobre uma sugestão que foi comentada nesse post publicado no Reddit. O cara escreveu o seguinte, que, na verdade, será muito mais interessante se a Epic Games colocasse reembolso aí para quem assinar o clube mensal. E, sinceramente, eu gostei bastante dessa sugestão, porque, tipo assim, a galera já sugeriu para a Epic Games colocar reembolso no passe há muito tempo atrás, e até hoje a Epic Games não colocou, ou seja, tudo indica que eles nunca vão fazer isso. Mas por que não colocar o reembolso como um benefício extra aí para quem assinar mensalidade? A galera, na verdade, já começou a falar que poderia ser um, digamos que um estilo diferente aí para o benefício de 1000 V-Bucks. Por exemplo, todo mundo sabe, né, os benefícios para quem assinar o clube são os seguintes, itens exclusivos a cada mês, 1000 V-Bucks por mês e também o passe de batalha da temporada atual. Então, com essa sugestão, se você comprasse a mensalidade na primeira vez, né, aí a cada temporada, você consegue, ao invés dos 1000 V-Bucks, um ticket de reembolso. E nas próximas mensalidades, durante aquela temporada, você consegue os 1000 V-Bucks. A mesma coisa, por exemplo, com o passe de batalha. Se você compra, né, mensalidade pela primeira vez na temporada, se você já tem o passe, né, você consegue, no lugar dele, 950 V-Bucks. Então, os 1000 V-Bucks poderiam ser substituídos, né, por um ticket de reembolso na primeira compra aí, né, do clube mensal aí de cada temporada. Então, em cada temporada, você conseguir apenas, né, um ticket aí na compra, né, do primeiro clube mensal, mas eu gostei bastante dessa ideia, né, porque, de fato, ia ser, digamos que um benefício extra para quem assinasse o clube mensal também. Como já falei para vocês, essa ideia de colocar reembolso no passe de batalha é realmente muito difícil, né, que vai acontecer, já que até hoje a Epic Games nunca fez isso. E se a gente parar para pensar, os reembolsos foram lançados, se eu não me engano, na metade lá de 2018, já faz mais de dois anos e meio. E até hoje a Epic Games nunca colocou reembolsos extras para a gente poder conseguir na conta. E já faz um bom tempo, teve gente, né, que gastou todos os reembolsos ainda naquela época, na primeira semana, e desde então, né, quando compra algum item sem querer na loja, por exemplo, acaba sofrendo com isso e não consegue reembolsar aí por conta disso. Por isso que se a Epic Games liberasse, né, um reembolso extra aí a cada temporada para quem assina a mensalidade, acho que eles não iam ser tão no prejuízo assim, e com certeza a galera ia ficar muito feliz com isso, eu não tenho dúvidas. De qualquer forma, é apenas uma sugestão que eu achei interessante discutir com vocês também, então deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui. E aproveitando o assunto, né, já que eu toquei aqui no clube mensal, acabou de ser vazado todos os itens dentro do jogo do clube mensal do próximo mês, que no caso, né, é o conjunto de itens da skin da V, que já tinha sido anunciado por ele, de qualquer forma, você confere agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os itens já dentro do lobby do jogo. Olhem só. Tchau, tchau. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou da sugestão de colocar um título de reembolso extra aí, né, para quem assinar a mensalidade uma vez por temporada, lembrando que nos próximos meses aí, durante a mesma temporada, você consegue, ao invés do reembolso, né, os mil V-Bucks, ou seja, será um benefício extra, né, no lugar dos mil V-Bucks, você consegue um reembolso aí durante um mês na temporada. De qualquer forma, gostei bastante dessa sugestão, né, por isso eu quero saber todas as opiniões aí de vocês também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo, e para todo mundo ficar ciente também que hoje aí completa 3 anos do lançamento da Minigun, então parabéns, Minigun, né, completa 3 anos ainda que foi lançada no Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!